Olá pessoal, aqui estamos nós, meu amigo, minha amiga, mas em particular para a Dorothea Grossi que fez uma pergunta em cima de alguma coisa que em algum tempo eu faria um vídeo. O negócio é o seguinte, você pegou o seu alicate de sapateiro, tirou a borrachinha da capa fixa, da capinha, do tacão, do taquinho, do saltinho, como você queira chamar. Agora, ficou fácil aqui assim, você tirou a borracha, é só pegar aqui a torquês de sapateiro, é turquês, tem gente que chama de turquesa, turquesa é uma pedra azul, é turquês de sapateiro ou alicate de sapateiro, pegou aqui tirou, tá fácil, só que as vezes quando você tentou tirar, aí eu peguei uma turquês de pedreiro, uma turquês maior. O que é que eu vou fazer aqui, ó, está preso, aqui ó, aí, peraí que gosto de decepcionar, mas enfim, aqui. Olha lá, o que aconteceu quando você tentou tirar, foi isso daqui. Aí o que acontece a partir daí é que você não consegue pegar, você não consegue pegar. Pra dificultar, mas ainda eu vou bater, certo? E agora, como eu faço, jogo o sapato fora, se bem que esse daqui, ele é só pra isso mesmo, ó, aqui ele tá lindo, ele tá show de bola, mas aqui tá um lixo. Mas beleza, vamos esquecer isso, vamos prestar atenção. Certo, aconteceu isso lá com você, o que você vai fazer, é o seguinte, você vai até o depósito de material de construção, lá você vai pedir pregos de aço. Veja que ele é mais brilhante do que os pregos comuns. Mesmo os comuns, quando estão novos, eles não brilham tanto. Esses são pregos de aço, não me pergunta o tamanho, agora eu não tenho. Eu tô fazendo de emergência, de verdade, pra responder, principalmente, como eu disse, a Doroteia. Espero que esteja ajudando você também. Você vai pegar um prego desse, vai passar a ponta dele, ele vem com uma ponta, você vai passar a ponta no esmeril, pra diminuir um pouco a ponta. Você vai pegar esse prego, aqui, certo? Você vai batê-lo como se fosse o pino do saltinho. Você vai bater pra dentro, certo? Você vai bater pra dentro. Só que, ó, vou te avisando, nunca passe, deixa eu ver, desses risquinhos, tá vendo? Se você passar desses risquinhos que vem na extrusão do prego, se você passar disso daqui, ele vai prender aqui dentro. Aí vai ser muito difícil. Dá pra tirar? Dá. Mas é uma operação muito complicada. É muito difícil. Não passe. Deixe só até aqui, porque geralmente você vai conseguir tirar com a mão, certo? Uma vez que você conseguir, você vai pegar... No caso desse daqui, ele não é raio de bicicleta. Mas raio de bicicleta também serve. É um pino. É um... É um... Veja. É... Consegue ver. Consegue. Ele é maior do que um prego comum. Ele vai empurrar aquele pino pra baixo. Aí você empurra o quanto você conseguir. Certo? Você empurrando, aí você já pode pegar uma capa de salto e colocar aqui. Opa! Aí você pode colocar a capa de salto que você desejar. Certo? Ó. Essa daqui, ó. Vai até o fim. Não é ela que vai ficar, mas como eu disse, era um vídeo rápido pra responder uma pergunta e pra ajudar você. Entendido? Então, é... Fica fácil de resolver com pregos de aço. Você tira a ponta do prego de aço pra ele não apertar mais o saltinho lá dentro. Um abraço. Se você já é inscrito, comenta. Se você gostou, você comenta. Se você não gostou, eu sinto muito por você. Mas comenta também. Tamo num país livre. Ah, gente, ó. Vou aproveitar esse momento que tô aqui falando. Você ouviu até agora. Não esquece. Avisa pro seu vizinho. Avisa pro seu primo. Pro seu irmão. Pra quem for. Vacinar as crianças. Tá certo? Nós estamos quase voltando a poliomielite. Eu tenho irmão que teve a paralisia infantil. Eu sei o sacrifício que foram cerca de 20 cirurgias que minha mãe teve que levá-lo pra fazer. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.